Anda difícil fazer a feira porque tá tudo nas alturas, mas tem ali frutas, por exemplo, de época. Ali atrás, vou começar dando um exemplo de algo que tá caro, a banana mesmo tá mais cara, viu? A prata e a maçã teve um aumento médio de 18%, só que aqui ao lado a gente já encontra uma banquinha com mais frutas. O abacaxi dele aqui tá em conta, viu? Tá 3 aqui por 5 reais. A bandejinha aqui de abacaxi também, 3 por 5. O que tá mais em conta ainda é a goiaba. Olha só, um pratinho desse recheado tá custando aqui 3 reais porque a goiaba é uma fruta da época. A gente já vê aqui a manga que não é da época, já sai um pouquinho mais cara, né? Então tem que pesquisar. Uma outra fruta que teve um aumento expressivo aí foi a melancia, aumento de 50% nos últimos dias. O que pesa aí é a questão da entre safra, dos insumos gastos ali também, além da demanda e oferta. Aqui do lado, eu pesquisei o preço do milho também. Tá 7 por 10 reais, tá um precinho bacana, 7 espigas aqui por 10 reais. Dá pra comprar também. Eu vou checar numa banquinha aqui de verduras e legumes pra saber, né? O que que tá valendo em conta levar, o que que tá mais carinho. O chuchu, já pesquisei aqui, continua nas alturas, a gente mostrou esses dias chuchu a 8 reais o quilo. Hoje tá 7 reais, mas tem também ali o que compensa levar. Eu vou conversar aqui com o Gilmar, já tá posicionado aqui pra gente. Gilmar, o que que tá compensando levar hoje pra dona de casa economizar ali? Hoje ela pode tá levando a vagem, né? Tá um preço bom, giló, a cenoura também caiu bastante. Tomate tá também um preço até bom. O tomate sempre é aquele sobe e desce ali, leva em conta muita coisa, né? É, no começo da semana a gente pagou até barato, hoje já deu uma aumentada. No começo da semana pra cá já teve aumento? É, só de um dia pra cá. Qual que é o motivo desses aumentos, vocês saberem explicar? Ah, eles levam várias coisas, chuva, muitas coisas, né? De falar a verdade pra você, nem a gente mesmo sabe. No fim das contas ali fica difícil até pra vocês entenderem, né? É difícil pra gente, justamente. Os economistas explicam ali que tem alguns pontos que levam em conta, principalmente o período ali, né? Se é um período chuvoso, se é melhor pra aquela fruta, pra aquela verdura ou não. Os insumos encareceram, muitas vezes são pagos em dólar, isso também conta bastante. E no ano passado, em 2020, tiveram muitas exportações. Então faltou produto aqui pro Brasil, pra Goiás e por isso muitos produtos acabaram encarecendo. Você me falou aqui do preço da vagem, né? Que tá em conta, da cenoura, tá quanto aqui, pessoal, saber se dá pra fazer a cena? Olha, a vagem tá em média R$ 8,00, R$ 7,00 o quilo, a cenoura tá R$ 3,00. O gilózinho, você disse que tá bacana, tá quanto? Tá em média R$ 4,00 o quilo. Tá um preço bom, né? Razoável. E dá pra fazer, então, aquela saladinha gostosa, dá pra aproveitar. Tem que pesquisar bastante de banca em banca. E uma opção também, pode chegar aqui, Bradó, que o pessoal vê, olha só. Tem esses pacotinhos aqui, olha só, o pacotinho com quiabo, tem também aqui o repolho, tem a abóbora cabutiá. E só R$ 1,00, mostra aqui pra gente a plaquinha, Bradó. R$ 1,00 dá pra você fazer a saladinha do dia aí em casa. A mandioca também, olha só, R$ 2,00 por R$ 6,00. Eles me disseram aqui que tá na média o valor da mandioca. Então tem que pesquisar bastante, tem que bater perna aí pra poder fazer uma feira com economia no bolso. Agora, quem vai dar mais dicas pra gente, é um especialista em economia aqui, o Danilo Orcida. Danilo, bom dia pra você. Queria que você explicasse pra gente, vai ter que fazer a feira ali, qual que é o primeiro passo pra eu não me enrolar nas contas, pra não gastar mais do que o necessário? O primeiro passo é fazer uma lista. Pois, como diz o ditado, quem, barco que não sabe pra onde navega, qualquer direção serve. Veja, se a pessoa chega sem um planejamento prévio, sem uma listinha prévia, certamente ela corre o risco de comprar itens desnecessários ou comprar por impulso, né? Então, pra evitar um gasto excessivo, um gasto desnecessário, o ideal é, antes de tudo, fazer uma listinha, ter ali o listamento das necessidades do que realmente será necessário para o mês. Até porque a gente tá falando de frutas, verduras, são alimentos que perdem rápido, né? Esse planejamento, ele é o mesmo pra uma família grande do que ele pra duas pessoas? Tem essa diferença na hora de planejar? Exato, pra evitar o desperdício, justamente quando falamos de itens que são itens perecíveis, né? Que tem um prazo muito curto de preservação. Então, fazer uma lista, uma grande dica, pesquisar, a velha e grande dica que comporta qualquer ambiente, né? Seja no supermercado, seja na feira, pesquisar na feira. Ao andar na feira, nós percebemos diferenciação de preços para os mesmos itens. Os fornecedores nem sempre são os mesmos. E os custos de cada feirante, muitas vezes, é diferente. Então, na própria feira, você consegue encontrar uma variação de preços e a pesquisa é sempre bem-vinda.